A fotografia documental tem um papel de documentar, de captar o essencial de uma pessoa, de registrar histórias, culturas. Como fotojornalista, tive a chance de conhecer mais de 90 países, pessoas do mundo inteiro e a diversidade cultural de diversos povos. Em 2015, comecei um trabalho autoral e documental sobre os índios brasileiros. Esse tem sido o trabalho de Ricardo Stuckert nos últimos cinco anos, registrar a vida e os costumes de 12 etnias. Com o projeto, ele ainda quer chegar a 15. Foi uma visita a uma aldeia Yanomami, no Amazonas, em 1997, que despertou o olhar do fotógrafo. Essa história de resistência dos povos indígenas do Brasil, que preservam as nossas florestas, está no Repórter Eco de hoje. Você viu um trecho da reportagem que destaca o olhar do fotojornalista Ricardo Stuckert. E veja também. A NASA prepara teste com a sonda espacial que vai desviar um asteroide. A ideia é verificar se é possível impedir um eventual futuro risco de colisão de um corpo celeste com a Terra. E a artista têxtil Laura Delavec aborda aves brasileiras em folhas secas que caem das árvores. Pela primeira vez, a NASA vai tentar desviar a rota de um asteroide. A operação deverá acontecer ainda este ano, com uma sonda já lançada pela Agência Espacial Americana. É um teste para ver se é possível evitar uma eventual ameaça de colisão com a Terra, no futuro. Os asteroides são rochas de diversos tamanhos, que circulam pelo espaço ao redor do Sol. Possuem estrutura metálica e chegam a mil quilômetros de diâmetro, isto é, de uma ponta a outra. Mas também podem ser pequenos, como pedregulhos, ou ter o tamanho de um grão de feijão. Esses corpos celestes despertam a curiosidade de todos, em especial a dos cientistas. Os asteroides são fósseis, entre aspas, né? São relíquias da formação química do Sistema Solar. Da formação do Sistema Solar como um todo, da composição química lá do disco planetário do qual se formou a Terra e os demais planetas. Então, os asteroides são importantes nesse aspecto, ou seja, eles trazem informação sobre a origem do Sistema Solar. Há quem diga que no futuro os asteroides poderiam ser, inclusive, comercialmente explorados, já que em alguns casos tem materiais raros na Terra, aqueles materiais lá que os químicos chamam de terras raras, que são importantes aí em diversos processos industriais. Então, existe sim interesse em estudar asteroides por diversos aspectos. Encontros entre os asteroides e o nosso planeta azul são comuns. Todos os dias, centenas de pequenos objetos entram na atmosfera da Terra e queimam por atrito, gerando o efeito conhecido como estrela cadente. Massam os corpos celestes maiores, com diâmetro acima de um metro, que preocupam os pesquisadores. Os objetos grandes que implicam em risco são monitorados. Existem muitos milhares de objetos monitorados. Até hoje não existe nenhum que implique em risco real, em risco grande à Terra. Eventualmente, aí sim é extremamente raro, pode acontecer de um grande asteroide político à Terra. A última vez que isso aconteceu foi o que gerou o evento de extinção dos dinossauros, há 66 milhões de anos atrás. Mas aí a gente está falando de um objeto de outra escala, um objeto que tinha, estima-se, que tinha em torno de 10 quilômetros de diâmetro. Aí sim, uma colisão com um objeto desse tamanho, acima de um quilômetro, provocaria um evento global de extinção. O temor gerado pelos inúmeros asteroides vagando pelo universo levou a NASA a dar início à primeira missão para proteger a Terra contra uma possível colisão. O projeto DART enviou uma sonda que vai levar quase um ano para chegar ao seu destino, uma pequena Lua na órbita do asteroide Didymos. A ideia é que a nave se choque intencionalmente contra a Lua para dar um empurrãozinho no asteroide e alterar o trajeto dele. O objetivo principal dessa missão é testar uma tecnologia, fazer os testes de qualificação, como se diz, de uma tecnologia, validar ela ou não. Testar é validar uma tecnologia ou refutar, talvez não dê certo, não sei, para que, caso no futuro isso venha a ser necessário, essa tecnologia já exista, os números já existem. Os resultados da missão DART só serão conhecidos em 2027. Se der certo, seremos capazes de interferir no movimento de corpos celestes potencialmente perigosos para a Terra. Há quem acredite que essa ação humana pode gerar efeitos indesejados. O professor Roberto Costa discorda. Não vejo nenhum problema em preocupar-se em procurar desenvolver tecnologias, procurar validar hipóteses quanto à possibilidade de desvio desses corpos. Eu acho que é parte do desenvolvimento científico e tecnológico. Junto com isso, vale lembrar também que, junto com esse esforço tecnológico, no sentido de desenvolver a tecnologia, por um eventual desvio, também tem o desenvolvimento científico. Tem a questão de conhecer com precisão as órbitas dos asteroides, mapear os asteroides do entorno da Terra, os neos, desenvolver programas de computador que calculem suas órbitas. Existe uma quantidade grande de desenvolvimento científico e tecnológico envolvido na exploração espacial, que são um bônus que a gente acaba ganhando junto com o esforço dessa tecnologia em particular. Agora, as principais notícias socioambientais da semana. A Amazônia bate recorde de alertas de desmatamento no primeiro trimestre de 2022, apesar da queda de 15% em março comparado ao mesmo mês de 2021. Nos três primeiros meses deste ano, a devastação chegou ao recorde histórico de quase 950 quilômetros quadrados de floresta destruída. O número é elevado para a época, porque são meses em que as chuvas na região costumam derrubar os dados de desmatamento. As informações são do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O Ministério Público Federal pede à Justiça que obrigue a União a retomar ações de proteção e combate ao garimpo ilegal na Terra e Anomami. O pedido é baseado em denúncias de violência e estupros cometidos por garimpeiros contra os indígenas, conforme novo relatório da Utukara Associação em Anomami. Cerca de 6 mil indígenas acampados em Brasília participam da marcha contra o garimpo que mata e desmata. Eles defendem a demarcação de territórios e protestam contra projetos de lei apoiados pelo governo federal que liberam a mineração em terras indígenas, o licenciamento ambiental e o uso de agrotóxicos. Em frente ao prédio do Ministério de Minas e Energia, os manifestantes usaram lama e tinta vermelha para representar a destruição e morte causadas pelos garimpeiros. O brasileiro Lalo de Almeida é premiado com o Oscar da Fotografia. Ele venceu na categoria longa duração do World Press Forum, o mais prestigiado prêmio de fotojornalismo do mundo. A série fotográfica ganhadora foi Distopia Amazônica, com imagens feitas para a Folha de São Paulo e Panos Pictures, que documentam a destruição da floresta tropical. E a seguir, uma releitura da natureza com arte. Laura Della Vecchia aborda aves brasileiras em folhas secas que caem das árvores. A artista têxtil Laura Della Vecchia dá vida nova a folhas secas que caem das árvores. Elas viram tela para abordar aves brasileiras, muitas ameaçadas de extinção. Linhas coloridas sobre folhas secas, sensibilidade, habilidade manual, pesquisas sobre várias espécies de aves. Os bordados da artista têxtil Laura Della Vecchia, que nasceu e vive em Guaratuba, litoral do Paraná, valorizam a biodiversidade brasileira. Sou apaixonada por pássaros. No Brasil, a gente tem mais de 1.900 espécies, né? E a minha intenção, através dos bordados, é fazer a maior variedade possível de espécies brasileiras de pássaros. Minha mãe é artesã, meu pai é pescador, e sempre tinha uma relação muito forte, né? Sempre estive muito em contato. Minha mãe, ela trabalhava com biojóias, né? A gente recolhia sementes, acompanhava o tempo de cada árvore. E isso foi criando esse gosto já, né? Pela natureza, por me interessar nisso, estudar sobre isso melhor. No canal Leveza Arte, no Instagram, Laura divulga informações sobre as espécies de aves que borda. A Maria Leque, do sudeste, é da Mata Atlântica. Quando se sente ameaçada, abre esta crista na cabeça para tentar se proteger. A Ararajuba sofre com o tráfico e a destruição do hábitat. Ela só ocorre no sudeste da Amazônia. A Gralha Azul está em situação vulnerável, porque depende das ameaçadas florestas de Araucária para sobreviver. É aquela que você borda já com a dorzinha no coração, pensando. A população está dividindo cada vez mais, né? Talvez meus filhos já não saibam o que é uma Gralha Azul, não vão ver. Então, para mim, assim, é muito interessante também. Através do bordado, poder eternizar essas espécies. Laura era estudante de Biologia. Com a pandemia, interrompeu os estudos por não se adaptar ao ensino à distância, mas pretende voltar. Eu acredito que eu vou querer ir para a área de Orquidicologia, né? Por conta dos bordados, a gente acaba conhecendo bastante gente da área. E cada vez mais é algo que eu tenho me interessado mais, né? De projetos de conservação e tudo mais. Foi nesta viagem à Amazônia que o trabalho com os bordados começou a ser desenvolvido. Eu fui passar as férias na casa dos meus avós, né? Em Breu Branco, no Pará, no meio da Amazônia. E daí já estava muito interessada com a técnica do bordado. Só que lá a gente não encontrava com facilidade os materiais, né? As folhas secas foram o suporte que deu ali para começar a aprender a fazer esses pontos. Começar a unir uma folhinha com a outra. Então, assim, foi meio que uma falta, assim, de material ali na hora. E daí, por isso, comecei com o bordado nas folhas secas, né? Chegar a esse resultado preciso sobre formas e cores das aves requer muita pesquisa. Entender a morfologia da ave, entender movimento, cores, formato de pena, de bico e tudo mais. Você passa, assim, horas e horas debruçadas sobre várias imagens daquela ave, pesquisando sobre o ambiente onde ela vive, sobre nicho ecológico e tudo mais. Então, para mim, isso é muito bacana. Eu trabalho bastante com guias de identificação de aves, com o Wiki Aves também na internet, com o eBird. E também tenho alguns amigos fotógrafos que eu acompanho pelo Instagram. São várias as ideias para dar continuidade aos bordados. Tem a coleção Bandos, que traz espécies em movimento. O primeiro ensaio com répteis, no caso, a periquitambóia, da Amazônia. E para trazer ainda mais leveza, Laura usa folhas esqueletizadas de magnólia. O tecido é retirado e ficam só as nervuras. Parece uma renda. Ela é transparentezinha. É uma folha muito delicada e muito difícil de fazer o bordado, né? Então, no primeiro momento, a primeira ideia foi fazer uma coleção de aves todas ameaçadas de extinção e foram todas bordadas nessas folhas, né? Então, foi ali o Soldadinho do Araripe, foi também o Tietê de Coroa, que já está extinto. Também tem a arara azul pequena. Então, foram assim, várias espécies ameaçadas de extinção, todas bordadas nesse tipo de folha. Então, o bordado tem uma relação com a possibilidade de conservação das espécies, que é o que você quer trabalhar como bióloga? Eu pretendo montar coleções sobre determinadas aves, que nem aqui no Paraná a gente tem o projeto dos papagares de cara roxa. Então, para mim, seria uma ideia montar coleções específicas sobre esses pássaros, falar sobre eles e destinar o valor de venda, geralmente, dessas peças para esses projetos de conservação, né? E você vai ver a seguir. O fotojornalista Ricardo Stuckert lança livro que registra a vida e a resistência de dez povos indígenas protetores das florestas brasileiras. Povos originários guerreiros do tempo é o nome do livro lançado pelo fotojornalista Ricardo Stuckert. Foram sete anos de viagens fotografando dez etnias para mostrar a história de resistência dos povos indígenas do Brasil. A fotografia documental tem um papel de documentar, de captar o essencial de uma pessoa, de registrar histórias, culturas. Como fotojornalista, tive a chance de conhecer mais de 90 países, pessoas do mundo inteiro e a diversidade cultural de diversos povos. Em 2015, comecei um trabalho autoral e documental sobre os índios brasileiros. Esse tem sido o trabalho de Ricardo Stuckert nos últimos cinco anos, registrar a vida e os costumes de 12 etnias. Com o projeto, ele ainda quer chegar a 15. Foi uma visita a uma aldeia Yanomami, no Amazonas, em 1997, que despertou o olhar do fotógrafo. Lá eu conheci a Índia Penhagós. Essa é uma Índia muito interessante, porque é uma Índia que tem uns olhos verdes, parece uma onça. E aí veio a minha paixão de começar esse projeto. 17 anos depois, eu tive a curiosidade de saber como a Penha estava. E aí eu fiquei um ano para localizá-la. E localizei... E aí eu voltei à aldeia Nazaré, em Manaus, no Amazonas. E lá eu tive a surpresa de ver aquela menina ter virado uma mulher. E mais gratificante ainda, porque ela fez um curso de enfermagem e passou a ser enfermeira lá na aldeia. É preciso proteger a saúde dos povos indígenas, defende o fotógrafo, que falou de momentos especiais durante o trabalho de campo. Quando eu estava no Acre, fui fotografar duas etnias. E numa dessas viagens, eu estava de helicóptero. E eu tive a oportunidade de encontrar com os índios isolados. Esses índios isolados, a gente sabe que está tendo um problema na política hoje, na FUNAI, no Brasil, de preservar. Porque esses índios, realmente os isolados, se eles pegarem uma gripe, uma gripe normal, eles podem vir a falecer em sete, oito dias. A gripe que a cidade já está levando para essas aldeias. Imagina o coronavírus. Eu queria que você falasse um pouquinho, Ricardo, sobre o seu trabalho autoral, sobre a sua fotografia, sobre a sua imagem. O que é que você busca no momento em que você aciona a sua câmera? Retratar um Brasil que muita gente não sabe que existe. Sabe que existe através da imprensa, das matérias negativas. Mas a gente tem uma cultura que ela está se perdendo, que quase ninguém se fala. Então, o que eu quero com esse projeto? Esse projeto, o que eu quero, eu já consegui. Porque o meu filho de sete anos, quando foi fazer um trabalho sobre os indígenas do Brasil, perguntou para mim, pai, você pode me ceder algumas fotografias para que eu possa falar lá na minha sala de aula, expor esse projeto? Para mim, o meu projeto já se resumiu aí. Porque o que eu fiz? Eu estou levando a cultura para os meus filhos e vou levar para os meus netos e para outras crianças, para entenderem o tamanho do Brasil, a dimensão do que representa os povos indígenas do Brasil. Essas populações indígenas tradicionais da floresta estão aqui há muitos anos. Elas estão aqui antes do Estado brasileiro. E até hoje, quer dizer, estão perdendo vidas para tentar garantir o que lhes é de direito, que é a terra, a terra demarcada. Como é que você vê essa questão dos índios? Você sabe que as terras dos indígenas são as melhores terras. Por que elas são as melhores? Porque elas são as terras que são preservadas. Onde tem as madeiras, onde tem os rios, o minério. E ali, eles preservaram e estão preservando até hoje. Então, tem uma questão econômica. Quando você fala de uma questão econômica, se você for ver a demarcação do Parque Xingu, dos irmãos Vilas Boas, você imagina a riqueza que a gente tem ali. Não só a riqueza cultural, mas o que você pode extrair ali. E quando você fala de economia, o Estado nem sempre consegue proteger. Então, o papel dos indígenas, realmente, eles estão fazendo desde 1500, quando o Cabral chegou no Brasil. Eles são sobreviventes. Mas qual é o papel nosso, hoje, do fotojornalista, do repórter, desse programa Eco aqui? É mostrar o que está acontecendo com eles, porque eles não têm a força que a gente tem na cidade. O banco engana, sim. Esse não é terra do índio, é terra do nosso. Mas é errado. Quem que mora primeiro aqui no Brasil é nosso, minha avô, nosso pai, nosso mãe. O banco aqui, aqui no Brasil, está enganando a gente. Não tem bumbum. Eu fico escutando sempre assim. Eu fico muito bravo. Ricardo Stuckert vem de uma família de fotógrafos com tradição em política. Confessa que a maior influência foi do pai, que na década de 70 chegou a registrar índios do Xingu, enquanto acompanhava os trabalhos de construção da rodovia transamazônica. Para mim, não tem mais gratificante seguir os passos do meu pai, do meu avô, do meu bisavô e seguir adiante, porque eu acho que a fotografia tem esse papel de documentar, esse papel muito importante da gente estar levando para as pessoas que estão tão longe, mas tão perto, através da fotografia, vendo aquelas fotos. Neste Abril Indígena, Nós lembramos que tentar deter o avanço sobre os territórios onde viviam seus ancestrais tem sido um enorme desafio para os povos originários. A eles, nosso respeito e admiração. E um agradecimento pela preservação desse legado cultural único e pela proteção das nossas florestas e outras regiões naturais do país. O Repórter Eco fica por aqui, mas já já a gente se encontra de novo, trazendo o melhor dos temas socioambientais especialmente para você. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto